Bancada CNRT-Suzera, Taka Centro, integrados estão de crise, tamba cada loron, número infetado COVID-19, a rumenos. Durante a plenária extraordinária, Comissão Permanente aprecia pedido, Presidente da República, conaba extensão, estado de emergência. Bancada oposição parlamentar, Russo, Atutaka Centro, integrados estão no crise, tamba número, caso infetado COVID-19, cada loron, menos. Deputada CNRT, Maria Teresina Vegas, número infetado COVID-19, cada loron, menos. Tamba, Suzer, Taka Centro, integrados estão em crise, nunem, Ministério do Saúde, Macarré, assunto COVID-19, e a Timor-Leste. Bancada CNRT-Suzera, e para o Parlamento Nacional, a Tula Bele continua a estender o estado de emergência, não é o efeito socioeconômico negativo, não é o significante para a economia, não é o povo. Bancada CNRT considera que a Tempo ONU, Atutaka Centro, integrados estão em crise, nunem, entrega para o Ministério da Saúde, atutarei para o assunto COVID-19, nem adota a medida de aplicação da lei de saúde pública, na lei de proteção civil, nem do Parlamento Nacional, nem aprova-te ou não. Deputado Bancada Cunto, António Verdial, russo-governo, Atulabele, Taka Atividade Religiosas, no Aula Presencial Estudantes, mais Bessuzera, Taka Total, ponto entrada e linha fronteira. Taka fronteira total. Entidades governamentais, serviço tem que amutu, tem que integrado. Na fatin, mantém reglas, Organização Mundial da Saúde no Ministério da Saúde. Questão corona, questão delta, não matem, hau ou atentendê, bancada Cunto atua firma, saúde e eemai ida-ida-ne-limang, matem e em maroma-ne- limang. Durante a plenária, membros da Comissão Permanente, o governo do governo, a torcer equipa de linha frente, ao pagamento da companhia, contribui para o programa cesta básica no OTS, utilizando o isolamento. Timoteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL. Vice-Premira-Ministra Armada,